Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu me chamo Stefania Ramos e esse é meu canal Estrelando Esté. Gente, eu dei uma sumida, mas hoje eu vou voltar com vocês para um vídeo muito legal, mostrando um pouquinho aqui do interior de São Paulo, mais uma viagem para a playlist desse canal. Então, bora para o vídeo! Aqui na Pedra do Índio, esse aqui é uma das paradas, olha. Faz parte do município de Bofete, né? Cidade Botucatu. Ali estão as três pedras. Eu já visitei anteriormente. E olha só essa vista. A galera que faz a pé na Pedra do Índio. Daqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, essa corda. A moça acabou de descer para lá. É muito show de bola. Aqui é o deck. E tem outras trilhas, incluindo aqui também o trajeto. Olha só que interessante. Muito alto. Aqui tem uma trilha autoexplicativa. E descendo por ali, ó. Você chega aqui nesse mirante. É um mirante simples, mas a vista é bem bonita ali. O deck onde eu estava agora há pouco. Onde o pessoal faz a pé. E essa aqui é a vista. Um espaço bem natureza. Tem uns banquinhos para sentar. E é isso. Agora, vamos voltar. E seguir as outras trilhas. Então, aqui é a vista do mirante Apoema. Você consegue ver as três pedras ali. Olha só que válido legal. Bem paz. Bem interior de São Paulo. Mas tem umas subidinhas, viu, galera? Para chegar nesses mirantes. É bom vir com um condicionamento físico legalzinho. Porque dá uma cansadinha. Mas vale a pena pela vista. Esse é outro ponto de parada. É uma gruta, olha. Mas é legal a paisagem em si. O fato de você fazer uma trilha para quem gosta. E é aventureiro. Como eu. Mas recomendo. Venham com um tênis apropriado. Não façam que nem eu. Porque tem umas subidinhas que dão uma escorregada. É mais difícil descer. Mas você pode espeturar nessas cordas aqui, ó. Rapel gratuito. E bora. Vamos aqui, ó. Na nossa reserva. É o Becassin Hotel. Essa é a fachada. Super lindo, hein? Tem incluso piscina. Banheiro privativo. Wi-Fi. Frigo bar. Etc, etc. Pertinho da rodovia. Pertinho do centro. Já estou aqui com as chaves. Só. Uns panfletinhos aqui para caçar o que comer. Porque agora a gente vai levar as malas. Gente, vou mostrar mais uma parte aqui. Que eu vim conhecer em Botucatum. Que é essa cachoeira. Não vai dar para ver direito. Mas é a cachoeira da Pavuna. Aí eu vou mostrar para vocês. Vou gravar a tela inteira. Gente, pense num trajeto. Bem trilha mesmo, viu? Nível difícil. Porque tem que passar por várias pedras. Tem uma parte que vai sair escorregando. Foi engraçado. Mas se você quer ser aventureira. Pode vir aqui. Porque olha. Show de bola, hein? Aventura total. Garantida. Você tem que pagar 10 reais para o acesso. Fazenda da Pavuna. O nome. E essa aqui é a cachoeira da Pavuna. É bem no meio do mato. Eu vou mostrar para vocês. Para vocês verem um pouquinho do visual. Olha só, gente. Tudo isso aqui é um trajeto do caramba. Você tem que olhar. Uma dificuldade. Mas, em compensação, olha que paz. Muito alto. Muito alto. Escuta só esse som. Maravilhoso. É isso, gente. Agora eu vou subir para tirar umas fotinhas nesse visual. Essa aqui é mais uma das cachoeiras que tem nessa região. Essa daqui é um pouquinho mais fácil de acesso. Mas também não muito, né? Porque tem que pendurar, mas... Eu achei mais fácil porque essa daqui não tem muita pedra. Olha que linda essa parte. Muito bonita, não é? Dá até para a pessoa tomar um banho ali se quiser, mas... Eu não vou arriscar, não. Está muito frio. Olha só essa outra cachoeira. Seguindo. Você tem que procurar. Não vai se metendo nos matos porque essa vale a pena. Olha que linda. Na minha opinião, a mais bonita que tem nessa propriedade. Cachoeira da Pavuna. Olha só que linda a cor da água. Muito bonito, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Aproveita, se inscreve aqui no canal. Deixa seu like para dar aquele incentivo. E você poder ver outros vídeos como esse. Compartilha o canal. Que assim você ajuda o canal a crescer. Comenta aqui embaixo. Ativa o sininho das notificações. E me segue lá nas redes sociais para acompanhar um pouquinho do meu dia a dia. Que eu vou mostrando um pouquinho das novidades que tem. E é isso, gente. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.